Música O Plano Brasil Sem Miséria conta com um incentivo para tirar famílias do campo da situação de extrema pobreza. Aliado à assistência técnica, o programa vai beneficiar 250 mil famílias em todo o país. Incentivo que muda a vida de gente como essa que você vai conhecer agora na reportagem da TVNBR. Música Há um ano e meio a vida de Augusto começou a mudar. Morador do núcleo rural PNorte, no Distrito Federal, ele e a família estavam abaixo da linha da pobreza, com renda mensal de até 70 reais por pessoa. Beneficiário do Bolsa Família, ele foi selecionado para o programa de fomento às atividades rurais do Plano Brasil Sem Miséria. Música Que oferece recursos e assistência técnica para agricultores saírem dessa condição com o trabalho no campo. Música São 3 mil reais para produtores do semiárido e 2.400 reais para as demais regiões, valor dividido em três parcelas. Com os 1.700 reais que já recebeu, Augusto investiu na construção deste galpão para a criação de galinha caipira e na compra de ração. Com a orientação da EMATER, hoje vende as aves e também mandioca para o programa de aquisição de alimentos, o PAA. Música Com essa renda, minha esposa já voltou, está fazendo faculdade agora. A gente está podendo proporcionar uma vida melhor para nossas filhas também. E é isso, melhorias na chácara, na casa também. Música Só que a gente tinha que comprar ração, hoje o dinheiro já vem, né, eles não têm que tirar do bolso, eu cansei de tirar do bolso. Tinha vezes que eu tinha que deixar de comprar um chinelo novo para comprar um saco de mim para as galinhas, senão morria de fome. Né, aí, agora é diferente. Sofri muito aqui nesse lugar, né, não tinha luz. Água encanada, a questão da água ainda não tem, mas graças a Deus vai levando, né. E vejo meus filhos hoje trabalhando dentro da casa deles, não precisa estar com aquele negócio, está pegando o olho para aqui, para ali, né. Então, estou vendo eles crescendo. Música Foi, de fato, o resgate da autoestima, né. Produtores que não tinham mais na sua terra fonte de renda, não lavravam mais ela, que resgatou essa cultura de trabalhar a terra e ter na propriedade uma fonte de renda. Música A meta do governo é incluir 253 mil famílias no programa até o fim do ano. A maioria são agricultores familiares, como o Augusto. A ideia é garantir o desenvolvimento sustentável da população rural em situação de extrema pobreza. Música O objetivo é fazer com que essas pessoas melhorem de vida, superem essa condição de extrema pobreza, por meio de vários instrumentos que nós temos para estruturar a produção, produzir melhor para a sua família, comercializar o excedente, ter mais segurança alimentar e também aumentar a renda. Música Ainda falta receber a última parcela de 700 reais do programa e Augusto já faz planos. Música Comprar uma chocadeira para melhorar ainda mais a renda, né, para a gente produzir aqui também os pintinhos aqui para vender. Música 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 Música